Distúrbios neuróticos e comportamentais Distúrbios de ansiedade Outra manifestação bem reconhecida de distúrbio comportamental é a dos distúrbios de ansiedade. Esta é uma das formas mais comuns de doença mental. Nessa categoria encontramos coisas como fobias, distúrbios de estresse e distúrbios que causam ataques de pânico. Algumas pessoas têm um distúrbio de ansiedade generalizado, no qual se preocupam o tempo todo com quase tudo. Como pode-se esperar, tais indivíduos têm, por muitos motivos, um alto grau de ansiedade, muitas vezes acompanhada por medos irracionais. Além disso, pela ansiedade intensa e muitas vezes incapacidade, podem experimentar sintomas físicos, tais como palpitações no coração, sudorese, tremores, falta de ar e tontura. Distúrbios de ansiedade podem afetar tanto crianças como adultos, como mostra o exemplo a seguir. Annie Mary Abre parênteses, não é o seu verdadeiro nome, fecha parênteses. Ela era uma filha de 10 anos de idade, de uma família intacta e apoiadora, que foi descrita como ansiosa de nascimento. Ela tinha sido retraída e tímida na pré-escola, mas se adaptou bem à primeira série e começou a fazer amigos e a se dar bem na escola. Ela apresentou várias vezes dores abdominais crônicas e difusas que eram piores de manhã e nunca ocorriam à noite. Ela tinha perdido cerca de 20 dias de escola durante o ano anterior, por causa da dor. Ela também evitava viagens de campo na escola, temendo um acidente com o ônibus. Seus pais relataram que ela tinha dificuldade em pegar no sono e frequentemente pedia que a tranquilizassem. Ela se preocupava que ela e os membros de sua família pudessem morrer. Ela era incapaz de dormir antes de um teste. Ela não conseguia tolerar que seus pais estivessem em outro andar da casa, em que ela não estivesse. E ela verificava as portas e janelas à noite, temendo intrusos. Seu medo de ficar sozinha, necessidade de tranquilização constante, problemas com faltas na escola, eram tanto frustrantes quanto perturbadores para seus pais. Ela não tinha experimentado quaisquer eventos traumáticos, embora ela reagisse fortemente às imagens do 11 de setembro de 2001 na televisão. Um dos seus avós tinha morrido no ano anterior. Uma tia materna tinha recentemente sido tragada com fluoxetina, uma droga antidepressiva para depressão, e era descrita como uma pessoa nervosa. N. Mary tem sintomas típicos de um distúrbio de ansiedade infantil. Tchau. Tchau. Tchau.